Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e juntamente com o professor Joás, nós estamos aqui tratando sobre o livro de Daniel, do profeta Daniel e nós chegamos no capítulo 5, ainda lá no tempo da Babilônia, o banquete de Belsazar, vamos falar desse banquete onde aconteceu uma coisa muito sinistra, assustadora, extremamente assustadora, o rei Belsazar estava lá em festa, ele já tinha, na bunda dos outros já tinha falecido, partido, aqui há outro rei, talvez um corrigente, não vamos aprofundar nesse assunto, mas esse Belsazar estava lá, ele estava dando festa e ele mandou buscar os utensílios do templo do senhor e usou esses utensílios lá nessa festa. O rei, seus nobres, suas mulheres, seus compombinos beberam nas taças, então enquanto bebiam, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, e de repente apareceram dedos de mão humana, parece que foram só os dedos, né? Os dedos mesmo escreveram dedos de mão humana, só os dedos. Imagina que cena, né? Que cena. E, né, esses dedos, começou, né, a escrever, ela escrevia. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam no outro e suas pernas vacilaram. E ele mandou chamar os sábios, porque ficou uma escrita ali, né, e mandou eles traduzirem o que estava escrito ali, eles não sabiam, eles ficaram muito alarmados, não conseguiram traduzir. Aí até que a mãe, né, parece que a mãe desse rei, lembrou ele de Daniel. E ele mandou buscar Daniel, e Daniel traduziu o que estava ali. E o que que estava ali, professor? Só fiz um resumo do capítulo 5. É, um resumo bem interessante, né? Eu, eu, estava escrito ali três palavras, né, que traziam uma sentença que ele não estava entendendo bem. O que que era, qual era a mensagem, né? E mandou chamar alguém que tem essa capacidade de interpretar esses enigmas. Mas eu acho muito interessante esse de repente aí, né, no versículo 5. De repente. É. Eles se sentem muito confortáveis para festejar, né? O rei, né, o principal regente mesmo não está, né? E eles se sentem muito seguros, muito à vontade. E vão buscar nos utensílios que foram trazidos do templo de Jerusalém. Um colosor trouxe, mas nunca tocou neles, fez esse tipo de coisa. Deixou eles lá em algum canto guardado, né? E eles, não, nós estamos seguros, nós estamos bem, nós estamos aqui nessa festança. Vamos lá pegar os utensílios, vamos beber, mas vamos beber com classe, na taça de ouro que veio lá do templo de Jerusalém. E aí foi, trouxeram esses utensílios e aí vem essa sentença. De repente, né? De repente apareceram uns dedos de mão escrevendo na parede. É interessante a palavra aí, né, o aramaico, né, Sha'á. Não demorou muito tempo, foi na mesma hora, no mesmo instante, né? Num curto espaço de tempo entre eles trazerem os utensílios e a mão começar a escrever. Então, é como se houvesse uma taça da ira de Deus que estivesse enchendo, enchendo. E naquele momento que eles estão com as taças do templo, né? Que momento transborda. Aí não tem mais tempo para consertar. E se eu fizer uma pergunta, não era hora deles festejarem também? Porque havia um cerco em volta da Babilônia. Pois é. Eles estavam se sentindo muito tranquilos, né? Muito tranquilos, com outra nação querendo invadir eles. Fazer uma festança dessa. Muito tranquilo, né? É. E aí, o que a mão escreve é a realidade que eles não perceberam, né? Que eles não estão tão seguros assim. Que eles não estão tão bem assim, isentos de problemas assim. As palavras lá, mene, tekel, ufarsim. Ufarsim. Traz essa ideia de que eles foram julgados, né? Foram pesados. O julgamento tem essa ideia, né? A própria imagem de justiça traz a balança como um símbolo, né? E eles foram achados em falta, né? Foram vistos como injustos. E aí, o reino deles seria tirado, dividido, né? E entregue a outro. Não tem segurança, não tem tranquilidade, né? Esse reinado acabou. Acabou. É tipo contado, contado, pesado e agora dividido. É. Era essa a mensagem, né? Foi pesado na balança de Deus. É. E foi achado em falta. Que dureza, né? E nessa mesma noite, o rei morreu. É. Porque nessa mesma noite, Dari, o meu pé... Dari, o Vadiu. O Vadiu. Ele desviou o curso do Eufrates. Não sei se é do Eufrates. Me parece que sim, né? Do Eufrates. Ele desviou... Ele estava desviando um curso de um rio. E eles lá na Babilônia, dentro dos muros, não perceberam. E através do desvio desse curso, porque eu acho que as muralhas da Babilônia não tinham jeito de ser ultrapassadas, mas ele conseguiu entrar, invadiu. Isso estava... Eu vou abrir o texto aqui, Isaías 21. Estava profetizado, né? Pelo profeta Isaías. 150 anos antes disso acontecer, né? Isaías já tinha dito que isso ia acontecer. Capítulo 21. Sentença contra o deserto do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, se tia, ó Média. Já fiz cessar todo gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim, como as da parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia. E aí ele vai falar de mesa, vai falar de festa, né? E aí vem a sentença no verso 6. Assim disse o Senhor. Vai, põe o atalaia e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de dois a dois, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos. Ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão. Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé. Continuamente durante o dia. E da guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens. Cavaleiros de dois em dois. Do jeito que o Senhor falou. E aí ele vai falar de um povo que vai ser debulhado. Isaías está profetizando a queda da Babilônia. A queda da Babilônia. 150 anos antes de acontecer. Da grande Babilônia. De acontecer. A cabeça de ouro. 150 anos antes. Então Deus nunca é pego de surpresa. Eles estavam lá festejando, achando que estavam seguros. Mas Deus já tinha visto as abominações que eles vinham fazendo. Os sofrimentos que eles vinham infligindo ao povo. Principalmente ao povo de Deus. O povo eleito. E Deus deu um basta. Deus falou agora chega. E aí Deus trouxe um outro povo para trazer juízo sobre Babilônia. Aí começa o reinado que a gente fala que é do peito e dos braços. O reinado de prata. É do peito. Você vê que Isaías chama eles pelo nome. Fala de média. Isaías chama... É filho. Até mesmo o governante. O governante. É impressionante. 150 anos. Ele fala o nome dele. Então é muito interessante. Deus intervém na história quando ele quer. Porque ele já conhece o final. Ele já conhece. Ele é presciente. Qualquer coisa que venha acontecer no mundo dos homens. Ele já viu acontecer. Na sua eternidade. Professor, a arrogância que era tão grande. Porque como que você vai festejar se você tem uma ameaça? Eminente. Presta acontecer. A ameaça está lá. Que segurança é essa? Que arrogância é essa? A arrogância é muito grande, né? E achar que é indestrutível, impenetrável. Só podia, né? Como festejar diante de uma grande ameaça? E acabou que na mesma noite tudo acabou. Não passou nem um dia, dois, um mês, um ano. Foi tudo na mesma noite. Professor, você quer falar mais alguma coisa sobre esse capítulo? Sobre Daniel, né? A gente quase nem falou nele aí. Mas ele é lembrado. Ele já está na sua velhice. Sim. A gente até agora viu ele na sua juventude, né? Chegando lá e tal. E agora ele já está velho. Já está na sua velhice. E ele é lembrado como alguém sobre quem repousa o Espírito de Deus. Alguém que ainda tem a revelação. Alguém que ainda tem a sabedoria de Deus, né? E é interessante que não só isso, né? Ele... Você vê em Daniel aí, disposição em servir. Sim, ele foi na hora. Ele já está velho, ele é chamado, ele se apresenta prontamente, né? Você vê coragem, né? E você vê nessa coragem de Daniel que ela vem da autoridade espiritual que está sobre a vida dele. Ele, quando chegou na Babilônia, ele propôs não se contaminar. E você vê ele nesse momento de velhice, que a autoridade espiritual é a mesma, porque ele ainda tinha a mesma proposta no coração, né? Não se contaminar. Isso é uma pregação e tanto pra nós, né? Aqui, ele já era uns 80 anos, por aí, né? É, já estava idoso. E ele foi bem jovem, né? Bem jovem pra Babilônia. Bem idoso. E Daniel não se contaminou, né? Falou, e o que ele falou, a sentença era pesada. Ele não tinha medo, né? Porque como você dá pro rei uma sentença pesada dessa? É. E mesmo assim, o rei ainda, pra vestirem, né? Daniel com o manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no pescoço, ainda proclamaram o terceiro, a importância no governo do rei. Mas Daniel não... Mesmo com uma mensagem dura dessa, né? Contou, pesou, dividiu. Contou, contou, e contou mais uma vez. Contou, contou, pesou e dividiu. É uma mensagem dura, né? E mesmo assim, perceberam a autoridade espiritual que está sobre a vida de Daniel. E o que ele está falando vai acontecer. Porque, né? Sobre ele está a sabedoria do Eterno, né? Muito interessante. Muito interessante. E aqui no 6, aí a gente já sai do Império Babilônia. Agora, né? Já tinha... A cabeça de ouro caiu. Agora a gente entra no reinado de prata, o reinado Medo-Persa. E aqui fala do Daniel... Aí começa já com Dario, né? O rei Medo. Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou três supervisores sobre eles. Dos quais... Um... Dos quais... Um era Daniel. Sim. Daniel, né? Dario usou... Os próprios sábios que tinham ali para governar ali. Porque cada... Eu achei que cada império tinha um jeito de lidar com a... Com outro império que ele acabou de conquistar, né? Cada um lidava de um jeito. Talvez outro conquistador, né? Com sua filosofia de poder, chegaria e... Ou mandaria aqueles que estavam ali naquela corte para longe... Ou mataria todo mundo. Ou mataria todos. E colocaria a sua corte, né? Os seus cortesãos, né? Mas é... A Pérsia, né? Era diferenciada nesse sentido, né? Enxergava o poder de outra maneira. Sim. Até porque era um povo misto, né? E aí... Era mais tolerante à diferença, né? Era mais tolerante com os diferentes. Com imigrantes, como era o caso de Daniel, né? De Daniel. Por mais que já estava há muitos anos na Babilônia, né? Daniel é um estrangeiro. Sim. E ainda assim ele é nomeado um desses governadores, né? Do novo império. Do segundo império que Daniel mesmo tinha visto naquela visão da grande estátua, né? Ele ainda ia participar desse segundo império, né? Pegou o primeiro. Aí fala assim que, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. E diante disso ocorreu uma coisa que é muito comum, né? Até nos dias de hoje. Inveja, ciúmes, busca pelo poder, perda de poder... Inveja é um mal antigo na humanidade. Um mal muito antigo, né, professor? E, assim, desde o começo da história humana, né? Quando a gente olha para Caim e Abel, né? O próprio Deus chamou a inveja de um monstro que estava à porta do coração de Caim. Quando Caim viu Deus sendo favorável, né? Deus observando mais de perto a oferta de Abel e não viu a mesma disposição de Deus com a oferta dele, ele sentiu inveja, né? E Deus chega para ele com essa advertência, ó. O pecado jaz à porta, você deve dominar sobre ele. Se você proceder bem, você vai ter força para vencê-lo, para vencer esse monstro, para vencer essa inveja. Então o segredo está numa disposição em fazer o bem. Eles falam hoje muito assim, inveja mata, mata mesmo, né? Nenhum de nós está isento do monstro, da inveja. Ninguém, né? Ninguém está isento. A carne, ela se converte por último, né? Mas há dentro de nós, né, força suficiente para pelo menos se dispor a se fortalecer mais contra o monstro. E aí a gente é capaz de dominar o monstro, né? De subjulgar o monstro e fazer dele, né, irrelevante. E aí a inveja vai embora. A gente consegue controlar. Professor, a gente vai voltar nesse assunto aqui a pouco, após o intervalo. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Estamos de volta comentando sobre o livro do profeta Daniel. Nós já estamos lá no capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Professor, o senhor estava encerrando falando da inveja, né? Que é um monstro. É, vamos falar que é um monstro que assombra todos nós, né? Mas o Criador nos dá sabedoria, meios, ferramentas para lidar com esses monstros e vencê-los, né? E vencê-los. E Daniel aqui criou uma certa inveja. É, Daniel era tão bom no que fazia, né? Buscava excelência em tudo. E aí, como fazia com excelência, era difícil de superar, né? E achar um erro, né? Aí, quem estava em volta era picado por esse monstro aí, né? Era mordido por esse monstro e acabaram tramando contra Daniel, né? O que nós vamos fazer para acabar com ele? Para tirar o que está nos atrapalhando, né? E olha que quando os próprios inimigos testificavam sobre a honestidade dele, jamais, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Acontece, acontece hoje ainda, né? A gente tem estudado aí, até na EBD, né? Sobre as sutilezas do inimigo das nossas almas, né? Contra nós, a gente, se a gente aprofundar a nossa pesquisa sobre os males que nos assolam, né? A gente percebe que há uma trama, né? Onde os que nos querem destruir até estudam os nossos hábitos, a nossa cultura, a nossa filosofia e até se infiltram em nosso meio para tentar nos destruir. É o que eles... Olha, não tem jeito de destruir Daniel, a não ser pela cultura e pela religião dele mesmo, né? Pela lei dele. Ele não vai deixar de obedecer a lei dele, né? Do Deus dele, ele não vai. E aí eles são tão sagazes, né? Que eles olham para os dois lados, né? Eles olham para Daniel, né? E vamos observar a lei dele, aonde que a gente pode derrubá-lo, né? Com a sua própria lei. E olham para o rei, né? Vem que é alguém vaidoso, né? Então nós vamos aproveitar da vaidade do rei e da lei de Daniel e nós vamos juntar as duas coisas e vamos derrubar ele. Vamos derrubar. E assim eles fizeram. Foram até Dari, né? E fizeram lá um acordo que tinha que enviar um decreto falando que durante 30 dias todo mundo tinha que orar só pelo rei Dari. Olha só. Somente pelo governante. E a Pérsia, né? Ali, nesse reinado, era um pouco diferente da Babilônia. Porque quando era selado, acho que com um anel lá, o decreto do rei não podia ser... Não volta atrás, nem por ele mesmo. Nem por ele mesmo. Não voltaria atrás. Não seria revogado. É. E aí, você vê como... Qual o nível de vaidade da pessoa, né? Qualquer um que precisar de qualquer coisa só vai poder pedir para mim. É uma vaidade, né? E eles chegaram com esse argumento e ele já... Caiu. Já colocou o selo. Já colocou o selo e... Quando Daniel percebeu, né, que estava selado, ele falou, agora não tem mais o que fazer. Aí eu vou fazer o quê? Né? Você vê no verso 10, né, do capítulo 6, que ele tem um costume de orar três vezes ao dia. Sim. Aí você vê... Com as janelas, né, aberta. Começa o verso 10, ele constatando isso, né? Foi assinado, foi selado, não tem o que fazer. Aí você pensa que ele vai parar com o seu costume, de muitos anos, de orar, janela aberta, voltado para Jerusalém. Agora tem uma lei que me proíbe de fazer isso. Aí não. Como de costume, isso é frisado no texto. Como de costume. Então, quer dizer, nem a janela fechou, não. Ele abre a janela, nove horas da manhã, meio-dia, três da tarde, e ele fala com Deus nesses horários, costumeiramente, como sempre fez. Não é um decreto que vai mudar o meu costume com o meu Deus. Então, assim, que, né, eles ficaram vigiando, e a hora que viu Daniel orando, foram fazer o quê? Fofocar pro rei, né? Tudo que eles queriam. Foram lá e falavam, Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei logo responde, que o rei não sabia quem era. O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. E esse rei não imaginou também a burrada que ele tinha feito, quando viu que era Daniel. E aí a gente percebe um monte de coisa, né? Como que a integridade tem suas recompensas, né? O homem íntegro será amigo do rei. Para o rei é difícil cumprir a própria sentença, porque Daniel é um homem íntegro. É um prejuízo perder a amizade de alguém assim. Mesmo para alguém que é o rei, o governante mundial da época. E também a gente percebe, mais uma vez, a sagacidade dos invejosos. Vamos pegar ele na lei dele. Aí o que eles fizeram? Foram lá buscar a lei dele. Viram lá em 1º Reis 8, Que havia uma promessa até, para quando alguém passasse por qualquer dificuldade, né? Quando com seu coração se voltasse para aquele lugar, para aquele templo que tinha sido construído por Salomão, né? O Deus do céu o ouviria, de acordo com a sinceridade do seu coração, e atenderia o seu clamor. E você vê o próprio salmista Davi, né? Pai de Salomão, que inaugurou esse templo, ele no Salmo 55, no verso 17, ele diz que faz isso, ora três vezes ao dia. Nove da manhã, meio-dia, às três da tarde. Lá no Salmo 55. Você vê que os apóstolos faziam isso lá em Atos. Atos 3, né? Você vê que os apóstolos tinham esse costume também, de orar três vezes ao dia. Você vê nesse último momento de oração, Paulo e Silas indo ao templo, né? Na hora, às três da tarde, à hora nona, né? Para orar, para falar com Deus. Então tinha esse costume, desde muito tempo atrás, até muito tempo depois. Então eles pegaram um costume que era forte, né? No povo de Daniel. E se aproveitaram disso. Observaram o próprio Daniel todo dia, né? Nove da manhã, a janela está aberta, e a gente ouve ele fazendo aquelas orações lá. Então é aqui que a gente vai pegar ele, oração. Ninguém pode pedir nada a não ser para o rei. E aí, por mais que o rei tentasse salvar o seu amigo, gastou um tempo tentando, mas ele não podia revogar, né? Talvez se fosse no reinado da Babilônia, Nabucodonosor, ele podia simplesmente jogar esse pessoal, não vou pôr Daniel não, vou pôr você, ele podia decidir. Mas aqui, nesse reino, Medo-Persa, não tinha jeito. É, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E Daniel, talvez, né, professor? Daniel achou mais perigoso ficar sem orar, né? Do que cumprir o decreto. Provavelmente, né? O que aconteceu? Como o rei não foi possível livrar, buscou Daniel, lembra-te, ó rei, segundo as leis dos médicos do PS, nenhum decreto é de tu, o rei pode ser modificado. Então o rei disse, então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E fecharam a cova. E aqui vai falar que o rei, tendo voltado a palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença, e além disso, não conseguiu dormir. Posso falar que o rei jejuou para o Daniel? É. É o que parece aí, né? Ele ficou favorável. Perdeu o sono. Um amigo que está... Festividade podia ser feita na sua presença. E aí ele fica, ele se entristeceu mesmo, ficou, né, num estado depressivo, né? Depressivo. Está perdendo alguém de muito valor, né? Mas a fé de Daniel que... Que é? Que sobressai nesse ponto aí, né? E faz logo alvorecer, logo alvorecer. O rei estava... Foi lá, não esperou nem o dia... Arraiar tudo. Arraiar mesmo, né? Começou a clarear um pouquinho e já foi lá. Levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Ele ainda exaltou a Deus, né? Sabe, é que eu repito. Servo do Deus vivo. Aí ele... Daniel respondeu, Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Já pensou, né? A gente não sabe a fé desse rei, mas a gente está conjecturando aqui que ele jejuou e fez vigília. Fez vigília. Ele não conseguiu dormir, então, afeto. E assim... Nem sei se ele orou, né? E foi na oração das cinco, né? Na Alvorada. Foi lá para ver, no primeiro momento do dia, foi lá para ver se o Deus de Daniel, esse homem, né? Ele talvez tenha demorado o jeito dele, não. Ele não dormiu, ele passou as vigílias em claro. Sem comer. E assim, de jejum. E ele sai com o objetivo traçado de... Quem sabe o Deus de Daniel não livrou ele. Então, esse rei parece ter uma fé que, assim, falta hoje em muitos cristãos, em muitos crentes, né? Ele tem uma fé... Poxa vida, alguém inocente está sendo condenado por um erro que eu cometi, né? Uma vaidade. Então, e ele serve um Deus que já o livrou outras vezes. Quem sabe esse Deus dele não livra ele agora. Ele sabe que é um Deus vivo, né? Esse cara tem uma fé, né? E ele sabe que é um Deus vivo, porque os outros não são. Quanta fé alguém precisa ter, né? Porque é sabendo da ferocidade dos animais. Sabendo da fome que eles devem estar... Que estavam, porque eles mantinham esses animais presos e com muita fome. Com muita fome. Dava pouca comida para agir. Realmente, né? Quando tivesse que punir alguém nesses níveis... Era só jogar. Nem chegava lá embaixo direito, né? Então, alguém que sabendo disso, né? Lançou um homem lá no outro dia. E agora de manhã vai lá e chama... Daniel! Você está aí, Daniel? Esse homem tem fé demais. Assim, ao meu ver, ele tem muita fé. E a fé dele foi recompensada, né? Foi recompensada. E Daniel estava lá e fala que o rei se alegrou muito e ordenou que tirasse Daniel de lá. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo dos leões, os atacários despedaçaram todos os seus ossos. Forte isso! Com quanta fome esses bichinhos estavam? Para famílias inteiras lançadas lá e antes de chegar no fundo já não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Quanta fome esses bichos não estavam? Então é... Eles abriram a cova para o servo de Deus e depois eles mesmos acabaram lá dentro. É. E há provérbios que dão conta disso, né? Dão. E a gente vê Hebreus 11, né? O escritor Hebreus, lá no verso 33, fala de Daniel como o herói da fé, né? Teve heróis que fecharam bocas de leões. A fé foi tão grande que produziu esse efeito, né? E depois desse, ainda, o rei ainda fez um edito, um decreto, que falava assim, reverência... E mandou que viasse a todos os domínios do império. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas. Nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E, assim, interessante que o rei tem uma teologia boa também. Tem! Ele reconhece quem é. Diante desse Deus aí, cabem duas coisas para começar, né? Tremor e temor. A teologia dele é boa, né? Esse Deus não é como os outros. Ele livra e olha até de boca de leões. Ele não está falando de leão qualquer. É leão que está tão faminto que se cair famílias inteiras ali, nem chega no fundo. Antes de cair, já acabou. Então, ele reconhece a soberania desse Deus, né? A grandeza desse Deus, o poder desse Deus para livrar e para punir, né? Por isso, temor e tremor. Então, tem uma boa teologia. E faz uma pregação boa também. Não tem Deus como esse. É, temos o resultado da fé do Daniel. Deus foi glorificado. Imagina que isso não testificou em Daniel, no próprio rei, nos súditos do rei, em todo o povo. Porque a história deve ter se espalhada. O exercício genuíno da fé de Daniel provocou essa cadeia de eventos, né? Que foram uma pregação pública da fé de Daniel, do Deus de Daniel, né? Foi uma pregação pública de que esse Deus não é como os outros, né? Ele é vivo. Um testemunho muito forte, né? Do Deus verdadeiro. E Daniel foi instrumento para isso. E aqui fala assim, né? E depois, assim, Daniel prosperou durante os reinatos de Dario e de Ciro, o persa. E aqui se encerra o capítulo 6. Depois nós vamos dar início ao capítulo 7. E o livro de Daniel tem 12 capítulos, né, professor? E acho que do 7 agora até o 12, eles são capítulos proféticos. Nós vamos começar a falar um pouquinho de escatologia. É, interessante. É interessante que na escritura judaica, Daniel não está entre os profetas, né? Não. Mas esses capítulos que nós vamos ver daqui para frente são profecias, né? E profecias do tempo do fim mesmo, né? A escatologia bem além de nós, né? Pega, tem profecias que se cumpriram já, né? Mas muita coisa aí do capítulo 7 em diante vai falar lá do tempo do fim mesmo. Se a gente ler junto com o Apocalipse, a gente percebe. Pessoal, então, né, vai ficar aí a curiosidade. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Nós vamos voltar falando do capítulo 7. E vamos, né, falar um pouquinho lá do tempo do fim. Ver esses seis capítulos aí para frente. Que Deus abençoe. Até a próxima edição do ADEC TV, professor. É isso aí. A gente se vê no próximo programa, né? Se Deus quiser. Amém. Amém. A palavra de Deus para nós, nesse dia, é esta. Está em Filipenses, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Diz assim, Vivemos dias tão difíceis e nós deparamos com pessoas ansiosas, pessoas que têm levado a vida de uma forma muito preocupada. Preocupada com certas coisas, preocupada com o seu dia a dia, preocupada com os seus afazeres. E essa ansiedade tem trazido um desconforto ao coração das pessoas. E eu vim aqui, neste momento, dizer para você que Jesus tem a solução para você. Ele tem a solução para a sua vida. Nós precisamos colocar diante dele, em oração e súplica, as nossas ansiedades. A Bíblia vai dizer para nós que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Porque a própria Bíblia diz que ele cuida de nós. O texto diz assim, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de nós. Ele é que traz alegria para nós. É ele que faz com que essa ansiedade saia do nosso coração. Essa preocupação que nós temos, o Senhor, ele tira de nós. Ele arranca do nosso coração, do nosso interior, da nossa mente. E ele faz com que nós venhamos descansar nele. Por isso que nós não podemos ou devemos fazer de tudo para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Nós devemos entregar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. A Bíblia vai dizer, lançando sobre ele, é descansar, é colocar nas mãos do Senhor e descansar e dizer para si mesmo, eu não preciso mais me preocupar. O que eu preciso fazer é colocar diante de Deus as minhas ansiedades, os desejos do meu coração, o desejo do seu coração, você colocar diante de Deus e dizer para ele, Senhor, eu entrego nas tuas mãos as minhas ansiedades, tudo aquilo que vem perturbando o seu coração, tudo aquilo que vem trazendo um desconforto para você. Coloca diante do Senhor, coloca nas mãos do Senhor e diz para ele, Senhor, eu preciso que o Senhor cuida da minha vida. Eu preciso que o Senhor cuida dessa ansiedade que aflige a minha alma, que traz um certo desconforto para mim. Mas se você fizer isso, colocando diante de Deus, colocando a sua ansiedade, a sua preocupação diante do Senhor, eu tenho certeza que você vai ter uma vida diferente, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de esperança. Porque quando nós fazemos assim, quando nós colocamos diante de Deus as nossas ansiedades, colocamos diante do Senhor toda a nossa preocupação, o Senhor estende a sua mão para nós e Ele concede para os nossos corações aquilo que nós tanto precisamos. Então, em meio a essas situações que nós estamos vivendo, nós precisamos urgentemente colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. E o texto diz claramente, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, aquele que nos guarda, aquele que nos fortalece, Ele vai ter cuidado da nossa vida. Então faça isso, coloca a sua vida diante do Senhor, coloca os seus anseios diante de Deus, os desejos do seu coração, coloca para Ele e diz, Senhor, cuida de mim. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso por você. Eu quero fazer uma oração com você, para que Deus tira do seu coração esta ansiedade que tanto te aflige. Pai, nós te louvamos, rendemos a ti louvores e adoração. E neste momento eu quero pedir ao Senhor, para que o Senhor possa visitar a cada coração, ó Deus, a cada mente, a cada pessoa que tem uma vida ansiosa, ó Deus, pessoas que estão passando por tribulações, angústias, mas que não conseguem, Senhor, sair dessa situação. Que eles possam agora sentir no coração, no seu íntimo, o desejo de entregar ao Senhor a sua vida e colocar nas tuas mãos todos os seus problemas, para que o Senhor possa aliviar o coração deles, tirando deles toda a ansiedade, tirando deles todo o desgosto, tudo aquilo que não provém do Senhor. E que o Senhor possa colocar no coração deles a alegria e a segurança em viver debaixo da graça do Senhor. Pai, eu oro a ti, abençoando todos quantos estão me vendo agora, estão me ouvindo. Sejam abençoados pelo Senhor e guardados por ti. Pai, essa é a nossa oração e é no nome de Jesus Cristo que eu oro ao Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, guarda isso no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o que é melhor para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.